O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição, padrasto agredido pelo enteado em Empatinga, permanece internado. Estado de saúde dele, segundo os médicos, é grave e a Polícia Civil vai pedir exame de sanidade mental do homem que matou a mãe. Ainda com notícias do Vale do Aço, ônibus da dupla Leandro e Romário é atingido por carreta no estado do Mato Grosso. Não houve vítimas fatais. Em Teoflotone, no Vale do Mucuri, Polícia Civil investiga o caso das toneladas de alimentos vencidos, que foram parar no lixão da cidade e depois revendidos. E neste fim de semana, tem Esporte Clube Democrata, time de Governador Valadares, viaja para Nova Lima no troféu Inconfidência. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record. MG Record.